Vinicius deu, come no lateral, olhou, calibrou, bola para o Sara! Lá pela direita já se manda para passar o Igor Vinicius, passa como um foguete pela direita para o Sara no desvio, vem a bola, tentativa do Ligiero! GOOOOOOOL!!! A arbitragem autoriza, é o Reinaldo para a cobrança, um foguete para o Sara! Para ele, a arbitragem autoriza, parte o Cajá, GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! Devolução para Benítez, Benítez faz o movimento, que bola dele para o Igor! GOOOOOOOL!!! PABLO COM BENÍTES, QUE FACILIDADE, QUE BOLA para o PABLO!!! GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! Pelo jeito é o Diogo, pé direito do Diogo para a defesa do Volpi! GOOOOOOOL!!! Acelera Diogo por dentro, um bolão para o Mezenha! GOOOOOOOL!!! 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 GOOOOOOOL!!!